A bruxa Morgana ficou furiosa, sem saber pra onde foi Lua Cheira. No sítio, a bruxinha pôde brincar com Emília como uma menina comum. Lua nunca foi tão feliz. Morgana usou a bola de cristal da cuca, mas a bola demorou a sintonizar. Enquanto isso, no sítio, chegou um moço bonzinho com uma galinha na mão, o Zé Carijó. Dona Benta simpatizou com ele e contratou o rapaz para trabalhar com o tio Barnabé. Finalmente, Morgana descobriu onde Lua está e decidiu atacar o sítio do pica-pau amarelo para pegar sua filha de volta. Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Música Música Amém. Devolve a minha carapuça! Só se você me prometer que eu não vai contar pra ninguém que me viu aqui! Por quê? Porque minha mãe não pode saber que eu tô aqui no sítio! Ele tá do nosso lado! Ah, é? É! Abra, cadabra! Bruxaria acabada! Menina tinhosa! Você precisa se esconder, nua! Vem! Calma, Morgana! Calma! 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 Eu não sou calma! A vingança é como salada de tripa de morcego! É melhor comer na fria! É melhor comer na fria! Eu preciso brincar! Eu preciso descontar em alguém! E quem é que eu vou descontar? Desconto no pesadelo! Ai, 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 ai! Eu te pego, pesadelo! Eu te pego! Calem-se! Podem estar obrigando minha filha a tomar um banho! Por exemplo... Por exemplo... Onde está? Onde está a minha vassoura com a dor? Calma, é melhor esperar a noite cair, horrorosa! É, na primeira vez, você disse alguma coisa que presta... E no outro tio... Não tem razão... Não tem que ir à noite, pois... À noite, as bruxas são mais poderosas! É bom que de noite ninguém vai ver a sua cara horrível! Venha cá! Venha cá, meu monstrinho! Venha! Pra quem ouve, pensa que é o príncipe! Que mundo, muito praia! Eu atacarei o sítio do pica-pau amarelo! Há? Há? Há! Há! Há? Há! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ARG bergμ O que é isso? 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 Por culpa daquela brússia maluca. A terra da caricidio essa noite. Ô, Lua, eu quero te dar um presente. Uma linda flor. Uma flor feita por magia. Quer ver? Flor de tanta beleza. Pule para minha princesa. Isso é uma princesa. Isso é uma princesa. Abracadabra! O que é isso? 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 Não, eu sei fazer muitas coisas legais, quer ver? Eu posso transformar esse... Não, 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 é melhor você não transformar e nada de novo. Quer dizer, sempre se atrapalha, melhor não. É que tava muito longe, mas agora pertinho eu tenho certeza que eu não vou errar. Tá vendo? Não, peraí. Não, não, não. Eu quero ver, é mais perto até. Travesseiro, travesseiro. Vira um polo de brigadeiro, um avacadabra. Ai, meu Deus. Ah, tá que fim. Ai, meu Deus. Que delícia. Assim, aí eu vou comer esse bolinho de chocolate, aí eu vou... Ah, não, Pedrinho, eu não gostei, não. Eu vou ficar sem travesseiro. Ah, depois eu vou arrumar outro pra você, Narizinho. Ah, mas como é que eu vou explicar? Eu vou falar que você comeu meu travesseiro. Deixa que eu doe um jeito. Brigadeiro, brigadeiro. É melhor sem travesseiro. Abracadabra! Agora, cada peninha vira sorvete de casquinha. Peraí. Que peninha? A do seu chapéu. Ah, eu coloquei. Abracadabra! Abracadabra! Legal, sorvete de chocolate, aí meu predileto. Você sabe que você tem jeito pra ir pra escola de magia comigo, né, Arlojeia? O que tal? Descobriram? Vimos e ouvimos. Uma coisa muito suspeita. Lá no mato, vocês estão em perigo. Um perigo. Muito perigo. Muito perigo. Tchau. Um perigo. Tchau. Tchau. Trouxe, Zeus? Sim, pavora de Spamorgana. Enfrentei mil perigos, mas trouxe. Que ótimo. Porque hoje quero estar forte. É forte, é bem forte, porque hoje vou atacar o sítio do pica-pau amarelo.